Olá, tudo bem? Aqui é o Igor Matheus e eu estou muito empolgado, muito entusiasmado para passar todo o meu conhecimento para você. Provavelmente se você já chegou até esse ponto, chegou aqui, adquiriu esse treinamento, é porque você quer ter sucesso na sua carreira no Marketing Delivery, no Marketing Multinível. E como eu gosto de dizer que o nosso trabalho, o nosso negócio é um negócio de sistema de micro franquia. É um sistema que você pode vender ele para outra pessoa, vender a ideia e ela também pode se desenvolver como empreendedor e fazer o negócio. Só que nesse nosso negócio, a gente tem um ponto, um ponto onde ele é um pouquinho debilitado. É que as pessoas que entram nessa modalidade de trabalho, de micro franquia, assim como eu, a gente dificilmente vem de ter o seu próprio negócio. A gente não tem ideia que vai lidar com coisas novas, com desafios novos e acaba por desistir, por não ter a mentalidade ainda correta, a mentalidade de que você tem o seu próprio negócio, você precisa assumir isso. E é um negócio que ele não te toma muito tempo, digamos que você não precisa desenvolver ele 8 horas, 12 horas, não. Você precisa desenvolver ele de uma forma inteligente, onde você pode ter escalas de trabalho, onde você pode ajudar outra pessoa a desenvolver o trabalho, você ajuda a pessoa a ter os resultados que ela quer e assim você é remunerado, é simples. E como que vem essa remuneração? Essa remuneração vem através do uso dos produtos da empresa. A empresa precisa vender os produtos, você precisa vender os produtos da sua empresa e assim você tem a remuneração. Isso é muito simples, mas esse material, esse sobre ganhos e etc, você consegue ver através da empresa. E o que eu quero te passar aqui é aquilo que você precisa fazer para obter bons resultados. Então vamos lá. O primeiro de tudo, a primeira coisa que você tem, que provavelmente você entrou nessa atividade e você está aqui hoje, é porque tem um sonho muito forte. E esse sonho precisa ser realmente maior do que a sua vontade de desistir. Porque provavelmente vai chegar num tempo que você vai sentir vontade de desistir. Eu já desisti de fazer negócios de marketing de rede há muito tempo e voltei. Mas só que eu conhecia o sistema, eu conhecia como é que se faz marketing de rede, mas eu não tinha encontrado a empresa certa para mim. Eu achava que em determinado tempo eu tinha encontrado, mas não tinha encontrado. Ficou vago. E agora eu encontrei a minha empresa ideal e só que eu não quero falar aqui, não quero dizer para você, a minha empresa é essa, vem trabalhar comigo. Não. Claro, você pode ficar à vontade e me pedir mais informações sobre a minha empresa e se você quiser trabalhar junto com a gente, junto nesse projeto, também será bem, muito bem-vindo. Mas o princípio agora não é esse. Eu não sei qual empresa você está desenvolvendo, eu não sei qual é o trabalho que você está desenvolvendo, mas eu sei de uma coisa que você quer, é a realização, é realizar os seus sonhos. Então, pega papel e caneta e anota, porque eu tenho esse vídeo introdutório, que é para falar para você que vai chegar a determinado momento que você vai ter vontade de desistir e você simplesmente não pode desistir. Você tem que continuar, você tem que se agarrar a um sonho, você tem que se agarrar a um objetivo muito forte com o que vai fazer você continuar. O meu objetivo, o meu sonho é ser top líder da minha companhia. E eu vou chegar lá e eu sei até quando eu vou chegar lá. Porque no nosso negócio, você tem uma escala, você começa em um nível e depois vai subindo de nível. E eu vou chegar lá e eu vou utilizar exatamente esse material que eu vou estar passando para você. Porque é um material que dá certo, funciona. Eu estou fazendo ele todos os dias. É uma consistência. Então, você precisa se manter forte, se manter motivado, assistir aos treinamentos, assistir principalmente esse treinamento, que eu vou te passar aquilo que vai gerar resultados para você, que está gerando resultado para mim. E eu quero que gere resultado para você, para você crescer na sua equipe, para você chegar aonde você quer chegar. Então, é isso. Defina o seu sonho. Geralmente, quem entra nesse negócio é porque necessita. Pode ser que não necessita só da ajuda financeira, que é muito boa. Financeira aí resolve a maioria dos problemas. Mas pode ser que tem gente que já tenha o financeiro já estruturado. e ainda só que falta alguma coisa para ela. Falta o network. Falta aquelas pessoas que incentivam a levar uma vida melhor. Talvez a pessoa esteja depressiva e quer estar no meio de pessoas felizes. Nós que trabalhamos nessa indústria somos pessoas felizes. Eu sou feliz. Muito feliz. Então, eu quero passar isso para você também. Talvez a pessoa já esteja bem sucedida. A pessoa já esteja, não sei, já esteja bem na vida, como a gente diz. Só que ela está em busca de um desafio. Ela está em busca de algo maior. Ela quer fazer uma viagem que ela não pode. Ela quer ter uma vida, um estilo de vida, no qual ela não está conseguindo agora por causa do seu trabalho. Então, eu tenho hoje para você uma grande oportunidade. Então, é isso. Aqui é o Igor Matheus. Para este vídeo, eu digo para você, defina seu sonho. Veja qual é aquela sua dor, aquela coisa que mais dói em você. Eu, o que mais dói em mim é saber que a minha família precisa de mim, precisa de dinheiro e eu não tenho dinheiro para ajudar a minha família. Então, é por isso que eu faço tudo o que eu faço. Eu faço para ajudar a minha família e para viver uma vida melhor. Então, é isso. Um grande abraço. Espero que você tenha entendido esse vídeo. E continua assistindo os próximos vídeos. No próximo vídeo, eu vou mostrar para você como que você pode traçar um objetivo que vai dar certo para você. É só você ter fé, caminhar em direção disso e se beneficiar. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.